Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Andrade Oliveira e eu sou aluno do ProfiMath, mestrado profissional em matemática em rede nacional, e eu realizo o ProfiMath na UFTM, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, localizada em Uberaba, Minas Gerais. Estou aqui para falar um pouco do resumo que eu enviei para o Hermac daqui, que é uma proposta de ensino de gráficos para educação básica contextualizada com a pandemia Covid-19. E eu sou um dos autores, a outra autora é a minha orientadora, a professora doutora Michele Maldonado Carreteiro de Oliveira. Ela é atualmente docente da UFTM e faz parte do corpo letivo do ProfiMath no polo da UFTM. Todo mundo está acostumado com a aula tradicional, que é aquela que o professor está lá na frente, copia tudo num quadro, com os seus alunos, todos enfileirados nas suas carteiras, copiando aquilo que ele passa no quadro. Depois eles fazem alguns exercícios sobre o material que acabou de ser passado, e no final tem uma prova para avaliar o conhecimento do aluno mesmo, ver se realmente o aprendizado foi condizente com a aula. Existem algumas críticas nesse ensino, por exemplo, o Kato Kawasaki, eles criticam que a escola não passa toda a informação, eles só disseminam o resultado final, aquela fórmula final. Ele não indica que teve todo um processo para entender aquela fórmula, aquele conteúdo. E isso fica muito distante do aluno, que ele acha que aquele pessoal que aprendeu isso eram gênios, eram pessoas muito distantes deles. que eles nunca seriam capazes de replicar aquilo. Ele apenas alia aquela fórmula para ele usar e pronto. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que o aluno se sinta capaz e se sinta possuidor daquele conhecimento e que ele consiga não só replicar, mas construir algum novo. Ele possa criar o novo. Não precisa ficar só naquele, no que foi passado em sala de aula. Quando se trata do ensino de estatística, Gal e Garfield, eles dizem que é muito importante que o aluno entenda que os desafios do mundo real estão ligados na estatística. Então, aquilo que ele aprende em sala de aula pode e deve ser utilizado e será utilizado fora da sala de aula, fora do ambiente escolar. Quando se trata de contextualização, a gente já tem alguns indícios na literatura de que funciona. O nascimento indica o uso do pôquer, que é o jogo de baralho, para ensino do aluno sobre probabilidade estatística e análise combinatória, que o pôquer é lotado dessas informações, até para tomando de decisão mesmo. E o Senna, ele aplica uma sequência de ensino ligada ao homem vetroviano, de A20, uma série de dados estatísticos sobre isso. Por exemplo, a envergadura dos braços, seu tamanho da altura, e fazer esse tipo de análise. E o LIMB teve resultados positivos no ensino de probabilidade estatística para os seus alunos a partir dessa sequência ligada ao homem vetroviano. E aí que a gente vive esse momento ímpar. Tanto que essa pandemia da Covid-19, desde 11 de março, pela OMS, e está afetando todo mundo, cada um de uma forma. Tem os doentes, é claro que são afetados diretamente, e temos as outras pessoas que estão de quarentena, nós mesmos estamos aqui nesse ambiente virtual, que provavelmente seria presencial se a gente não estivesse passando por esse período. E a gente está aqui no virtual, então está afetando todo mundo de uma forma ou de outra. E toda vez que a gente liga para saber, liga a televisão para saber um pouco de notícia, ou acessa um site, a gente está sempre se deparando com gráficos, gráficos de linhas, gráficos de barras, gráficos de todos os tipos, gráficos de pizza, tem o famoso achatamento da curva para não afetar o capacidade do sistema de saúde. E nesse tanto de gráficos, a gente sempre tem aquela coisa, será que todo mundo está entendendo esses gráficos? Todo mundo absorve tudo que aquele gráfico quer transmitir e sabe replicar isso? Casola diz que existe uma dificuldade para esse entendimento de gráficos, e a gente coloca isso em uma questão. Os gráficos transmitidos diretamente têm todas as suas informações devidamente absorvidas pela população? A gente coloca isso em xeque. Quando se trata do aprendizado de gráficos, Martins e D. Carvalho, eles dividem em três partes o ensino de gráficos. A leitura, que é a capacidade da pessoa observar um gráfico e saber ler. A interpretação, que a pessoa analisa os dados, critica eles e sabe interpretar. E a construção, que é a parte de construir os gráficos mesmo, de editá-los. Essa Martins e D. Carvalho dividem em três partes. E elas são literalmente relacionadas com tudo o que a gente vê sobre gráficos, com todo o conteúdo do Ensino Fundamental 2, principalmente, e com tudo o que a gente vê de gráficos diretamente. Então, o que a gente tem? A gente sabe da desistência das dificuldades na leitura de gráficos. A gente tem indicações da própria literatura que é positivo a contextualização da vida não escolar do aluno com o que ele aprende em sala de aula. E a gente tem a pandemia, que está recheada de gráficos e que está ali afetando a vida de todo mundo. Então, aí surge a ideia de um método de ensino que contextualiza a pandemia da Covid-19 com o ensino de gráficos, principalmente focado no Ensino Fundamental 2. Então, um exemplo, por exemplo, esse é o gráfico de perfil epidemiológico dos casos confirmados de Covid-19 que não evoluíram para óbito de 2020 do Estado de Minas Gerais. Ele está no boletim epidemiológico de 2 de setembro e ele passa essas informações para a gente de raça e cor das pessoas que sobreviveram à Covid, que não foram a óbito. E o aluno, quando ele vê um gráfico, ele pode até se assustar, mas com um pouco de ensino, a gente consegue mostrar para ele que ele encontrou naquele boletim epidemiológico super importante, que todo mundo analisa, que todo mundo quer ver, todo mundo quer saber esses dados, ele pode replicar esses dados facilmente. Com o compasso, ele traça um círculo, a partir do centro do círculo, ele traça uma reta de circunferência, com a ajuda de um transferidor, ele passa um ângulo desejado, qual é esse ângulo? Seria proporcional? Se são 28%, a gente analisa com uns 360 graus o círculo e colore, e vai passando. Então, é algo simples que o aluno pode observar aquilo e se assustar, mas ele sabe que aquele documento oficial que está ali, ele consegue entender e ele consegue replicar, se ele quiser. Então, o nosso resultado esperado, baseado na revisão bibliográfica, no conhecimento da literatura que já existe, é que com a contextualização do ensino, com algo que o aluno está vivendo, ele se motive a aprender e que ele consiga que esse método realmente esteja eficiente no aluno e como é a pandemia que está afetando todo mundo, seja geral, porque afetou todos os alunos, afetou todo mundo, indiferentemente de raça, de cor, de classe social, de cidade, todos nós estamos à mercê dessa pandemia. Essas são as minhas referências, eu quero agradecer a todos vocês, ao FTM, ao Prof. Matt e ao Prof. Michelle. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau.